Ser cunhada de Silvio Santos foi um fardo para Cristina Rocha. Depois que eu virei cunhada, as coisas ficaram muito mais difíceis pra mim. Foi no SBT que Cristina começou como apresentadora. Ela já tem mais de 30 anos de emissora, mas sempre escondeu o parentesco com Silvio Santos. Eu nunca falei, juro. Nunca falei. Tanto que às vezes quando eu gravo o programa dele, ele que comenta. Muita gente ainda se surpreende ao descobrir a ligação familiar. Até os próprios funcionários do SBT ficam passados. Eu descobri hoje e eu tô chocada. Cristina estreou no SBT em 1981. Ela integrava o time de apresentadores de O Povo na TV. Depois disso, esteve à frente de vários outros programas. Ela já era conhecida quando se envolveu com Rubens Pássaro, irmão de Iris Abravanel e, consequentemente, cunhado de Silvio Santos. Eles se casaram em 1985 e tiveram dois filhos, Vitor e Isabela. Em 1991, Cristina passou a apresentar o Aqui e Agora. E mesmo já fazendo parte da família de Silvio Santos, fazia questão de não misturar o pessoal com o profissional. Quando eu me tornei cunhada, eu tinha aquela preocupação de eu não mudar, porque eu já era Cristina apresentadora do SBT de anos, virar estrela porque virei cunhada, então sempre fui muito na minha. Mesmo com a imagem já consolidada no SBT, ela tinha receio que as pessoas pensassem que ela era privilegiada por causa do parentesco com o dono da emissora. Se eu nunca tinha tido mordomia, quando eu ia ter que eu já tava conhecida, pô, me ferrei. Depois que você é cunhada, as primeiras pessoas acham que você tá lá porque você é cunhada. Só que tudo o meu aqui foi sofrido. Tô lutando aqui desde 18 anos de idade, ralando, entendeu? Mesmo convivendo com o Silvio longe das câmeras, Cristina ficava muito nervosa quando tinha que interagir com ele na TV. Quando eu fazia os programas dele, olha, eu convivia com ele todo fim de semana, nas viagens e tal. Menina, eu travava. O relacionamento de Cristina e Rubens durou 12 anos. Eles se separaram em 1998, quando ela estreou no programa Alô Cristina. Alô Cristina! Mesmo separados, eles são amigos e se unem em ocasiões familiares com os filhos. Depois que passou a ser ex-cunhada, a relação de Cristina com o Silvio mudou. Ela ficou muito mais solta e divertida perto do apresentador. Cristina, você não é aqui nesse estúdio, é no outro estúdio. Não, não, me falaram pra eu gravar com você, não? Não, não. Você não tá fazendo aquele programa lá do... Caso Família, que dá uma audiência. Aquele programa do barraco? Barraco bom! Mesmo assim, ela prefere não ficar falando sobre o parentesco. Toda vez que eu gravo ele que fala, ah, Cristina me conhece, isso aqui. Você sabia que Cristina Rocha e Silvio Santos eram parentes? O que achou dessa história? Zapiando. Zapiando. Transcrição e Legendas Pedro Negri